fala galera tranquilo beleza quero mostrar que a configuração da minha bike como que ela tá esses são pneus o ciclo cross 700 por 38 é tem que andar com uma pressão bem alta na verdade porque os pneus são bem baixinho né os pneus assim bem baixinho perto de um pneu de trilha né motomike acho que a durabilidade deles são bem alta já andei aí uns 150 quilômetros acredito que até o rio caiu não vai nem mexer escravinha assim que eu falo eu tenho pneus de mtb lá guardado o dia que eu quiser sair na trilha é só trocar os pneus entendeu agora se você não tem outro pneu se quer comprar um novo para sua bike e quer entre aspas experimentar para ver se a bike corre mais eu vou te aconselhar comprar o pirelli scorpion o 2.0 ali que eu acredito que se você encher bem ele também vai ficar numa vai vai que vai rolar mais ou menos e gosta aí vai embalar bem galera falar a bike corre mais olha um pouco também é impressão porque digamos assim essa bike tem uma descida aqui perto ela pegava aproximadamente quando pegava um dia bom e que não pegava muito vento contra na descida ela pegava 75 por hora beleza eu toquei os pneus troquei a suspensão ali que eu já vou falar o garfo na verdade eu pensei nossa agora vai pegar 100 por hora né a bike tá mais é galera a bike não passa de 75 ali entendeu tipo ela vai chegar uma velocidade final mais rápido entendeu que nem eu uso a coroa ali tripla a grande a maior zona é 48 dentes raramente eu utilizava 48 dentes em uma reta ou em uma leve subida entendeu com essa configuração aqui possibilitou tá utilizando mais mais tá utilizando melhor a coroa maior ali eu consigo utilizar usar mais ela em retas porque os pneus dmtb eles são mais largão você usa uma pressão mais baixa o pneu gruda no asfalto ainda mais foram asfalto aí é que tiver bem quente nossa vai grudar aí é que uma um pneu estreito uma calibragem alta a bike vai ficar bem mais fácil de girar né é conforto eu não senti tanto desconforto com a troca dos pneus mas senti desconforto com o garfo rígido entendeu esse a medida é 700 por 38 é não fica tão desconfortável mas eu já já tive um amigo meu e que ele pegou o pneu da pirelli aqueles 700 por 38 que eles li que lá nossa a bike ficou muito dura nem ele primeiro dia que ele colocou ele já foi reclamar lá para mim lá e eu andei com a bike realmente ficou muito duro o 700 por 38 acho que já é ideal já mais fino que esse eu acho que já é para speed já que você não vai ter uma coroa gigantesca aqui não vai ter um pinhão bem pequeno apesar que entendendo a relação e se consegue né mas mas entre uma mtb não vai ter uma coroa muito grande na frente aqui eu não preciso você ter um entendeu muito fino a suspensão é cara com esse garfo rígido aqui da ksw ele ficou com um pouco de folga aqui eu vou ter que ir numa bicicletaria especializada aqui que dá cerca de uns 35 km que da minha casa na minha cidade que não tem é tem que dar uma revisada lá ver o que que acontece de que ele não encaixa de jeito veio sem a aranha ali de dentro do garfo que a ksw podia colocar já lá na fábrica né sacanagem vim sem me bati ali para colocar ali para montar a suspensão é a espiga é bem eu na verdade o garfo ele é ele é menor essa entre essa parte aqui e o eixo né e o que acontece você cortar a espiga a bike desce lá embaixo que eu fiz aqui aqui tem dois anel aqui espaçador deu não tinha outro lá não tinha onde comprar acabei colocando um tubo de metal ou não estufou até agora não estufou é um tubo bem forte mas eu não recomendo eu comprei os espaçadores ali mas não chegou ainda é galera falar suspensão essa essa bicicleta ela tinha é aquela suspensão mod sabe lá era original ali ksw mas é a suspensão da mod ali que veio né uma suspensão ela pesa 1 e 800 é 1 e 800 ela é um quilo mais pesado que se pegar a galera falar não amortece nada só peso cara amortece sim a galera que fala que não amortece é porque é não gosta de coisa de pobre só gosta do mais caro porque mais barato não presta a suspensãozinha baratinha ali é ela presta assim se for se você for andar normal aí no asfalto que que nem aqui eu ando no interior aqui tem asfalto tem lugar que é bem lisinho asfalto em lugar que o assalto é cheio de ondulação com o garfo rígido correndo nossa decidão correndo e você vai sentir nossa muito soco muito solavanco com a suspensãozinha normal ali não vai dar muito solavanco vai ser bem mais tranquilo é menos arriscado de quebrar o garfo aqui na frente se quebrar essa peça que na frente está morto entendeu esse garfinho que é muito bom mas eu só indicaria assim pra vocês comprarem se você vai andar no asfalto bem lisinho se for muito é ondulação e no lugar que vai andar esquece vai ser só dor de cabeça galera fala muito é eu vou virar um pouco é o feio né pô da barba para galera fala muito é um performance da bike mas esquece da performance aqui ó performance aqui ó das pernas entendeu galera esquece eu agora eu tô fazendo menos treino porque caraca mano comecei a emagrecer demais eu sou um endomorfo engordo fácil e eu tô comendo pra caralho ultimamente e tô emagrecendo falei porra vou tá uma diminuída nos treinos aí pá antes eu tava fazendo tava com a suspensão tava com uma suspensão ali em uma bicicleta já e a gente não lembra a marca da suspensão uma suspensão de 2 kg 800 suspensão boa porém é muito pesada tava com pneus de kevlar pirelli maxis que são excelentes pneus acho que é o mesmo peso desse pneu fininho aqui é aqueles pirelli maxis lá 2.10 eles não sei quanto que tá no mercado livre deve tá um trezentão é um bom custo benefício também andei pra caralho que eles pneu lá não acaba nunca pirelli maxis muito bom é agora estamos em outubro eu vou andar bem mais leve agora até final do ano aqui vou fazer 200 km agora em outubro novembro e dezembro não tenho certeza vou fazer 200 acho que vou fazer 100 km novembro ali mais 100 em dezembro se não for viajada aí esquece a bike daí só no que vem daí eu acho que vai ficar nessa configuração aqui vai falar a verdade já tô com uma vontade de desmontar ela montar de outro jeito de novo e ir para as trilhas porque se fica só as fotos só as fotos e enjoa cara por mais que você faça um treino mais rápido da mesma km que você vai andar no interior e na estrada de chão você faz um treino bem mais rápido mas enjoa você não sente aí nossa aquele tesão assim porra vou ir para o meio do mato lá não tem ninguém lá aquele arzão gelado cara não é a mesma coisa eu acredito que se você for comprar um pneu assim compra o escorpion ali é tem um escorpion e um outro pneu ali da pirelli não lembro bem o nome aqui agora eu vou colocar no comentário do vídeo depois que ele é mais ou menos assim as garrinhas do pneu entendeu ele vai ser um pouquinho mais largo vai ser um pouquinho mais alto eu acredito que não vai pesar muito a bike não essa bike tava com 15 kg e meio parece se eu não me engano antes dessa configuração agora ela tá com 12 kg e meio galera falar mas é uma bike pesada é uma bike pesada pô mas tem que você tem que fazer o máximo com um pouco aí às vezes o cara compra uma bike lá de 10 mil 15 mil 20 mil cara anda uma temporada ali esquece a bicicleta deixa 10 anos guardada bike lá daí não adianta coroa a catraca mega arranje tá até na parei na leve ele esqueci de botar na pesadona que ele gasta um pouco mais cansa a mola do câmbio antes né shimanão turning essa parada aqui uma adaptação aqui que eu tô testando ainda mas na verdade já funcionou bem demais antes eu tava só quebrando o câmbio com sua bike aqui a toa na verdade era o eixo que tava torto tava bem pouquinho torto mas tava causando aí quebra de câmbio e cara essa bike eu comprei usada ela por 450 reais aí depois eu comprei câmbio comprei uma suspensão um giant lá que tá guardado lá em casa comprei pneu câmeras eu não lembro quantos quantos que eu comprei já devo ter comprado uma meia dúzia de câmera e foi indo foi fui desenvolvendo a bike ficou show de bola ela ainda nessa configuração que pneu e suspensão essa suspensão aqui tá 180 reais nessa configuração que os pneus dois pneus 150 no mercado livre se não me engano nessa configuração aí eu acho que ela tá custando menos de deve estar por volta dos mil reais por aí é a pessoa falar porque não comprou uma bike nova cara sem a bike nova também ia estragar se também ia querer trocar algumas peças entendeu e assim é aquela coisa você pega a biquinha ali e desossa até onde ela der até onde ela não aguentar mais a falar chega não aguento mais se desossa de depois se compra outra nova nosso quadro dela ali por dentro que dá umas enroscada de corrente ali que tira pedaço do quadro banco muito bom deixa eu tentar ler aqui sr premium sr premium pensa no banco confortável já andei mais de dois mil quilômetros com esse banco aqui sr premium o cara vai falar ai mas o meu banco pesa 50 gramas beleza o teu meu é esse aqui é única coisa que ela peca nessa bicicleta é a coroa ali se é a catraca de rosca ainda e ter a o freio ali não é mecânico né não é hidráulico você pega uma descidão aí de moton bike freio mecânico e se judida da mão aí para frear mas essa bike não vai passar dessa configuração vai ser essa provavelmente no futuro não sei quando vou comprar uma outra bike de moto bike e essa vai ficar aí para andar só na city mesmo beleza galera qualquer coisa pergunta aí no os comentários que a gente vai responder vamos trocar ideia aí ficou bonitona até a bike ela fica bonita de qualquer jeito aqui o celular vai perder um pouco dessa da cor aqui desse laranjado é um laranja fosforescente a bike fica bonita pra caralho de qualquer jeito mano vai que zona aí usar da hora os pedaços a bike mano é zeradinho tava meio judiada coitadinho teve muitas coisas boas que veio com ela nós demos uma revida para ela né fui do cara vou jogar no lixo comprar outro não pô usa os negócios até aguentar pô a partir do momento que você falar não isso aqui não compensa mais arrumar daí esquece abandona lá e pronto ou dá para alguém ou vende para alguém em baratinho e pronto e é isso beleza galera falou e aí e aí e aí Tchau.